Boa noite! Meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Muito obrigada por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. No vídeo de hoje vamos falar sobre as Olimpíadas e finalmente estamos gravando esse vídeo para falar sobre as Olimpíadas. Estou muito feliz! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Sobre como eles estão organizando para evitar que esse vírus se espalhe mais pelo Japão. Vamos falar sobre os jogos, sobre a abertura, um pouquinho de cada coisa. Mas em primeiro lugar vamos falar sobre uma coisa que vai afetar o nosso dia a dia, né? Então aqui tem a matéria do nosso jornal que diz que as ruas de Tóquio, né? Esse daqui é o Expresso, a Rua Expresso de Tóquio. Aqui é o do aeroporto, então essa região aqui vai estar fechado as ruas. Devido a isso, o que pode acontecer? Atraso na entrega dos correios. Correios, taquibim e outras coisas, né? Pode atrasar por causa do trânsito, porque eles sempre usavam essas ruas, né? Esses expressos lá em Tóquio. Os caminhões não vão poder usar, então pode atrasar a entrega das mercadorias e das outras coisas também, né? Então se você precisa pedir alguma coisa que tem que ser entregue na sua casa, peça com antecedência pra que não atrase, ok? E se você pretende ou se você precisa ir pra lá também, já vai ciente, né? Que muitas ruas lá estão fechadas. Não só em Tóquio, mas também, né? Outras regiões que serão realizados os jogos podem... Podem não. Algumas ruas vão estar fechadas também, ok? Então vocês fiquem atentos nisso, tá bom? Vou colocar aqui de novo o mapa, tá? Talvez vai ajudar vocês aí que moram na região de Tóquio, tá? Que esse aqui é de Tóquio, ok? E próximo assunto. Agora vamos falar de como o Japão, como o governo japonês está fazendo, né? Pra evitar que o vírus se espalhe mais no Japão. Porque isso é uma coisa muito importante, né, gente? Bom, então aqui, né? Tem tudo explicando com gráfico. Esse sistema aqui que eles estão fazendo, eles estão chamando de BABURO. Não sei como eles estão traduzindo em português isso, ou não sei se tem já o nome desse sistema, mas em japonês estão falando que é BABURO, tá? Então, primeiro, a imprensa, ou as pessoas que trabalham pro Comitê Olímpico, né? Várias coisas, né, gente? Pessoas que vão trabalhar no sistema, iluminação, várias coisas. Então, a imprensa, as pessoas que estão relacionadas a Olimpíadas, é assim. 96 horas antes, né, de entrar no país, eles têm que fazer dois exames do Covid. Chegando no aeroporto, eles têm que fazer de novo. Aí, se não tiver nada até aqui, eles vão ser levados para o hotel, e os primeiros três dias, eles têm que ficar em quarentena. Eles não podem sair dos quartos. Então, a partir do quarto dia, eles estão liberados pra se locomover dentro aqui, ó, né? Que é no centro de mídia ou nos estádios. Aí, eles podem, a partir do quarto dia, mas eles só estão liberados a ficar nessa região aqui. Não pode sair pra cidade. Aí, depois de ficar duas semanas, né, assim, no décimo quinto dia, eles são liberados a sair pra cidade, pra fazer trabalho, é fazer entrevista, essas coisas. Tá? E, igualmente, é os atletas. Então, eles têm que fazer dois exames antes de entrar no país. Aí, quando chega no aeroporto, vai fazer outro exame. Aí, se não tiver nada, eles estão liberados, né, pra ficar no hotel, treinar, essas coisas. Mas tudo aqui. Aí, só depois do décimo quinto dia que eles podem sair. E se, vamos supor então, se em algum lugar aqui, em alguma dessas vezes que eles fazem exame, porque até, ó, na imprensa, até o sétimo dia, é feito todos os dias exame do coronavírus. Então, se em algum momento desses daqui acontecer de ficar positivo, é... no caso, eles têm que ficar em tratamento isolados. E, se você é atleta, você não vai poder ir nos jogos. Infelizmente, é essa a regra. Se em algum dia der positivo, acabou. Vocês não podem mais... vai ficar isolado, não pode mais jogar. É assim que o governo japonês decidiu. Ok? E os atletas vão estar fazendo exame todos os dias. Tá bom? Então, agora, vamos falar sobre a abertura. Gente, não vamos perder. Vai ser essa sexta-feira, dia 23, a 8 horas da noite. Tá? Vai passar no canal NHK, canal 3. Tá bom? Vou repetir aqui pra ninguém perder. Vai ser dia 23, sexta-feira, a 8 horas da noite. Ok? E, bom, é surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer na abertura. Mas, assim, a gente está esperando algumas coisas. E eu também estou aqui pensando o que pode. Uma coisa que é certeza que vai acontecer é que o imperador vai falar. O imperador vai falar porque isso é uma regra já da Olimpíadas também, pelo que eu andei pesquisando. Tá? E uma coisa interessante é que teve uma pequena quebra de protocolo no que ele vai falar. Porque, a princípio, estava certo que ele ia falar vamos celebrar as Olimpíadas, né? Só que, aqui no Japão, ele não vai poder usar essa palavra, né? Que vamos celebrar as Olimpíadas. que seria, então, japonês, iwao. Só que, falar iwao, no momento de pandemia, né? Isso aí ia criar muita raiva em japonês, em muitos japoneses. Então, eles trocaram essa palavra, iwao, celebrar, para kinensuru. Que, se a gente for traduzir em português, ou em inglês também, é giri-giri, seria celebrar. Né? Então, giri-giri, dá para traduzir como celebrar ainda. Só que, em japonês, iwao e kinensuru, soa bem diferente, né? Soa diferente. Então, por isso que eles estão trocando. Ok? É um ponto interessante para a gente, né? E, outra coisa, nas Olimpíadas, que foi realizado no Brasil, não teve pombas. Mas, na maioria das Olimpíadas, eles colocam pombas, né? Que é o símbolo da paz. Muitas Olimpíadas, colocam, muitas aberturas das Olimpíadas, tem pombas, né? De várias formas, né? E vamos ver se nessa vai ter também. Outra coisa que eu estou muito curiosa, gente, vocês, vocês, nossa, acho que vocês até decorou. Todo mundo deve ter decorado. Todo mundo que tem criança, acho que já até decorou a música. Paprika, Hanagasaitara. Gente, meu filho, nossa. Sabe assim, quando você já enjoa de ouvir essa música? Eu não aguento mais ouvir essa música. Mas essa música, ela foi feita para as Olimpíadas. eu estou assim, gente, todo mundo, as crianças, todo mundo já decorou. Já faz dois anos que a gente está escutando essas músicas. Já tem a dancinha. Todo mundo sabe dançar já. Se eles não colocar na abertura, onde mais eles vão colocar? Então, eu estou assim, espero que eles colocam, para as crianças poderem se divertir. Eu estou esperando isso. Espero que tenha essa musiquinha na abertura, né? E vamos ver o que que tem. Estou ansiosa para a abertura. Aí você fala, Brenna, você gosta da abertura da Olimpíada? Gente, eu amo. Eu não perdi nenhum. Desde os meus seis anos, que meu pai me ensinou que existe Olimpíadas nesse mundo, nunca mais perdi uma abertura. Sempre assisti. Eu gosto das aberturas. E, gente, amanhã, a abertura é dia 23, mas amanhã vamos ter o primeiro jogo de futebol masculino do Brasil, né? E, nossa, gente, eu estava louca para assistir esse jogo. Não sabia como que ia assistir. E pesquisei um monte. Fiquei duas horas pesquisando na internet. Fiquei nervosa, porque eu não achei informação. Cheguei a ligar no Comitê Olímpico, e eles falaram que não sabe. Eu falei, como que o Comitê Olímpico não sabe? Né? Aí, achamos uma revistinha. Comprei. Meu marido comprou para mim, né? E aqui tem o link, então, de onde vai passar ao vivo. Então, os jogos, né, que você não achar na televisão, você pode assistir por aqui também. E eles são bem claros, né? É, pode ser que está passando em um ou no outro, ou pode ser que não vai passar, né? Algum jogo que você queira. E o do Brasil também. Aqui está bem claro, né? Como só vai ter esse jogo, provavelmente vai passar, mas pode ser que não vai. Eu estou torcendo para eles passarem, gente. Aí, esse link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, se você assiste a gente pelo Facebook, fica na parte de cima, se é no YouTube, é na parte de baixo. E eu vou mostrar para vocês como que é, para vocês poderem assistir, tá? Pelo site. Então, um site é esse aqui, que está escrito Gorin, tá? Um deles. Aí, você vai apertar aqui, onde tem duas riscas. Aí, já vai aparecer live. Né? Então, inclusive, nesse momento, eles já estão fazendo o baseball. Né? Na verdade, é softball que fala, que é o feminino, né? Então, eles já estão fazendo. e o outro é da NHK. O da NHK é mais fácil. Ó, aqui, você puxa para baixo, aí já está escrito, só que está escrito tudo em, em katakana, Está escrito raibu. Aqui, Está vendo? Você, aqui é a entrada, né? Aí, você puxa aqui, ó, aí já apareceu aqui, Raibu, raibu. Né? Inclusive, agora vai começar o futebol feminino de Inglaterra e Chile. E Chile. Então, é assim que a gente pode assistir online, tá? Daí, essa revistinha aqui, ela, ela está disponível nas livrarias e tem no Amazon também, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem comprar. E essa revista aqui, gente, eu vou fazer propaganda um pouquinho, né? Não estou sendo paga para isso, mas o que é bom, a gente fala nos nossos vídeos. Então, o principal dela, né, é most... É... Aí, vou mostrar aqui. Então, tem fotos, mas tudo dos japoneses, não tem atletas estrangeiros, é tudo japonês. Então, eles explicam um pouco. Aí, aqui, é a programação do canal aberto. A programação do canal aberto. Aí, depois, a programação que vai passar ao vivo na internet, no site que eu falei para vocês. E aqui, depois, na parte de trás, então, tem assim, por exemplo, ah, eu quero assistir corrida. Até marquei que eu quero assistir aqui, ó, que é de 100 metros, né? vem, ó, esse aqui vai passar tal dia, né? É, vai passar... Aí, mostra o dia que vai passar. É... Aí, dos esportes radicals, vai ter bicicleta, aí do futebol aqui, que é o que eu quero acompanhar, o Brasil está no grupo D. Skate e vôlei também. Mas, você não precisa, né? Comprar revistinha para saber sobre o calendário dos Jogos Olímpicos. Você pode pesquisar na Google. Gente, é na Google, tá? Não é no Safari do iPhone. Tem que ser na Google, tá? Se você pesquisar na Google, é, Jogos Olímpicos 2021 Brasil, aí vai sair os jogos que o Brasil vai estar participando. Então, tem os jogos em destaque, tem as notícias, e também você pode procurar pelo dia, ou pelo... Pela categoria, né? Tipo, vôlei, tênis, essas coisas. Você pode pesquisar por categoria também, tá? Eu achei bem... Que tá bem bonitinho, tá? Então, tem essa opção também. Bom, então, foi essas informações, né? Que eu preparei para passar para vocês. E talvez muitas pessoas, né? Muitos japoneses são contra, muitos brasileiros também, eu sei que estão contra as Olimpíadas, né? E talvez você pergunte, ah, Brinda, mas e como que fica a infecção aqui? Bom, eu não sou de falar muito a minha opinião pessoal, mas nesse vídeo eu tô abrindo aqui pra falar a minha opinião, tá, gente? Então, cada um pensa de um jeito, né? Super concordo também com quem é contra, porque eu também tenho medo, né? De espalhar mais, porém, tá fora do nosso alcance. Não tem como a gente fazer alguma coisa pra evitar as Olimpíadas. Ela já vai acontecer. O negócio é salve-se quem quiser. Por que eu falo isso? Porque eu penso assim, eu não vou no estádio, né, torcer. Porque, afinal de contas, é pra começo de conversa, é sem torcedores. Em alguns estágios, eles vão aceitar, crianças, essas coisas, mas mesmo meu filho, eu não ia deixar ir em uma situação dessa, né? E também, já que eu sei que está nessa situação, eu vou evitar de sair, já estou evitando mesmo, já faz um ano, né? Então, é tipo assim, vou me divertir dentro da minha casa, né? Vou fritar umas coxinhas, comer e assistir as Olimpíadas. É isso que eu penso, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E, nos próximos vídeos, eu estou preparando sobre a vacina, porque eu achei o material, finalmente, eu achei o material muito interessante do governo, tá? Vou estar passando pra vocês, espero que vocês gostem. E, até o próximo vídeo.